O coronavírus não escolhe rico ou pobre, não escolhe atleta ou sedentário, militar ou civil, e muito menos petista, bolsonarista ou quem quer que seja que tenha posição política ou ideológica. A pandemia, ela infelizmente atinge a todos e nós precisamos estar unidos. Não é uma questão política, não é uma questão eleitoral, não é uma questão partidária, é uma questão humanitária.